Totoa E ho chiuso in mezzo al traffico bestiale delle sei Mi sarò distratto un attimo, non lo faccio mai I freni ma funzionano, a volte sì, a volte no Beh, comunque tardi, ho tamponato una ragazza sulla golf Totoa 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 É uma palavra muito bacia Scrivi a minha cor e a cor e a lição Pô, 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 pô Smaim onde eu quero que eu me libero Sgô! Que a rapha sempre não vai dar lá de rua Sgô! Fate como é meu! Sgô! Fate como é meu!